Tudo Tão Satinho Tudo Tão Satinho Vai desaligeirando bem a coisa Crema anti-olheiras, goronzem e fio dental O corpo que dói é só por dentro E a prisão de ventre até se aguenta menos mal És uma gaja diferente, não és como a gente Se a grama está muito cara, metes metafetaminas Que já não és fina E para atordoar a alma, qualquer coisa dá Ai que tristeza coitadinha, andas enganada Mais uma linha, vai ninguém dá por nada Entrevancado só do alto, me obriga a ser tão boa Toma cabo da narina Não sei se te embalo ou se te ajudo E mesmo quando te estou a ajudar este vacilo De querer tudo para nós é impossível ser só dois Quando és tão mimada Seguroso só na cama vale Aquilo que não vale para o resto que é preciso Ainda não te disse que te amo tanto, tanto Que sou tão mimada Dizes que eu sou fria, estou só embriagada Nem sequer sou fria, nem sou apaixonada Ao que parece, sou só demais para ti Dizes que eu sou fria, estás bem equivocada Sempre aqui ao lado, e tu nem dás por nada Ao que parece, sou perfeito para ti Tudo tão certinho, vai tudo tão controlado Saia curta, ajusta e cinto a dar É tanta ideia boa debaixo do penteado E essa branca toda a sustoar És uma gaja diferente, não és com a gente Chega mas está muito cara Metes metafetaminas que já não és fina E para atordoar a alma qualquer coisa dá Ai que tristeza coitadinha, andas enganada Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada Atravancado, solto alto, me obriga a ser tão boa Dá-me cabo da narina